Vou até acender a luz aqui ó, que é você mesmo que vai dar uma pedalada, vai, vai, vai! Olá, gente, estamos começando mais um vídeo aí pra vocês, dessa vez vamos fazer um rolêzão em Sampa, assim, velho, do nada! Nem sei, nem sei, tô só indo, tô indo pra estrada. Ó quem tá comigo, ó quem tá comigo, vocês já sabem o que não vai aprontar, né? Vê minhas roupas no varal, bicho, ó o Guilherme, peguei ele, ele tá de chinelas ainda, cara. Saí do serviço, calmei um banho, não deu nem tempo pro tênis, o Mono, ela é o Mono. O Mono jogado aqui atrás, mostra aí. O Mono tá aqui, capacete, bolsinha, molinária no pilote. É muita loucura, bicho, vamos dar um rolêzão em Sampa e vou levar vocês conosco. Só bora? Solta a vinheta aí, bora pro vídeo. Tá escuro, tá escuro? Tá escuro pra caralho. Na edição fica tudo bonito. É? Pera aí. O monstrinho ali. Monstrinho aqui, vai que vai marcar, rapaz. Você vai passar mal? Você vai passar mal, né? Rapaz, vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar aí nessa viagem, né, mano? Ó, a gente tá saindo aqui de CG, vai dar nove horas já. Nove horas, partiu, vamos lá garantir nossas vagas, porque senão não vai ficar sem, mano. Ô Guilherme, você vai beber hoje, cara? Ó, mano, vamos pegar o barzinho, né? Que tem aqui. É água. Eu quero ver se você tem vontade de ir no banheiro. Ó, tomadinha 110, aqui ó, que chão. Você achou a sua fonte, né, Sandro? Só que você não conseguiu trazer o mono aqui em cima, você se lascou. Pô, eu estava todo preparado para trazer o mono e carregar, porque eu falei, ah, tem tomada, vou carregar o mono no busão, né? Cheguei, ó, tomadinha, mas não deu bom. O motor falou, é lá embaixo que vai ficar. Chorou, hein, que eu vi. Bolsinha, pá. Ué, dois capacete, Molinari? Oh, não. Segura, os próximos vídeos. Pai, sentamos no fundão aqui, se apossou, o Guilherme quis sentar aqui do meu ladinho. Mas vai dormir de conchinha comigo. Vambora, saindo CG agora. Ó, tudo escuro ainda. Oi, Guilherme, estou indo embora, busão. Chegamos não, chegamos não. Caraca, gurisadas. Caras, não é sé, é 6h45 agora, nosso horário do AMS. Encostamos aqui no posto Graal. Tomamos um cafezinho, já estamos em terras paulistas. Deixa eu entrar no clima paulista, meu guri. Agora está com a vestimenta paulistana. Agora estou com o setup, meu guri. Tomar um cafezinho agora, né? O busão vai parar ali para dar uma calibrada no tanque. Já foi, já. Isso é doido, já rodamos pra caramba, hein, Guilherme. Rapaz, rodamos um bocado, dormimos um bocado, acordamos um bocado, a cara amassada. Nossa, é um chacoalho aqui, chacoalho ali, que é uma loucura. Daqui a pouco bate o sol na cara, não estou vendo mais nada. Vamos ver se você tem um cafezinho da mulher. Mais de boa, mais de boa. Vamos tomar um cafezinho aqui agora. Já estou com fome. Que aí? Topa indeportante. Você vai pagar um café para mim, não? Chega aí, chega aí. Ah, bicho, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que eu vou no café, café mesmo, velho. Pão com manteiga, R$ 5,00. R$ 5,00 um pão com manteiga? Queijo quente, R$ 13,00. Com R$ 5,00 eu compro um saco de pão. Misto quente, ela misto quente, R$ 14,00. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Ó, vou contar a real você. A tática é você aí onde tem um monte de gente. Certamente é o mais barato. Eu os mais bichos pegando os mais caros também. É, o... Aí, gurizada, já subimos no busão de novo. Estamos aqui no fundão, né? Porque se não for para ir para o fundão na bagunça, mas nem vai. Porque o fundão tem aqui. Não. Vem com o barzinho. Cara, tem uma cerveja aqui para o Guilherme tomar, que ele gosta. Tem o pezinho. Olha isso, ela não passa mal não, cara. E ainda, ó, se liga, se não tem um bagulho para você colocar o telefone para carregar aqui. Tem quase ninguém na rodagem, cara. Só nós aqui. Só nós. Só nós. É que é reservado. É, Guilherme, irmão, você não sacou a GoPro aqui por quê? Cadê a GoPro? Curizão, acabamos de chegar aqui no terminal Tietê. É terminal Tietê, é, né? É o terminal do lado do Tietê. É, isso aí. Esperando o Uberzão. Faz aqui de máscara, pá. Guilherme com mono, eu com capacete. Tá falando com o Uber aqui? Tá falando com o Uber? O Uber, tu não tá querendo cobrar R$100,00, não? Não, 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 não. Então tá bom. Que empreitada, meu guri! Só você mesmo para me colocar no Uber, é assim, cara. Isso aí, louco, guris, eu já estou gravando com o meu telefone aqui, porque a câmera está dentro da bolsa aqui. E a gente já foi abordado aqui algumas vezes. É melhor evitar a fadiga, não é não? Olha, mano, tem uma puta de uma torre aqui, hein. Nossa, você vai andando de mono mesmo, você é preguiçoso, hein, cara. Não, olha aí, o cúmulo da preguiça, por isso que é sedentário. É, meu guri, viagem longa, mas chegamos, né? Chegamos, hein. Você é doido aí, então vamos pegar um Uber aqui com o Felipim. Conhece São Paulo que parece a palma da mão. Você é doido, meu guri. Vamos dar um rolêzinho agora, vamos chegar lá no nosso parceiro Lavan. Vai pegar o quê? Vai pegar o Monstranet. Objeto não identificado. Objeto não identificado, como dizem os caras do canal. Fico suspenso para o próximo vídeo. O povo vai querer me matar nesse vídeo. Aí eu acho que esse vídeo aqui é só um passeiozinho, só um rolêzinho aqui para vocês curtir o sampa. E depois a gente vai trazer com mais detalhes o que a gente vem fazendo aqui. Morou? É nóis, grisado. Eu peguei para andar também uns capotes, até fiz vídeo no canal, né? Tenho. Rapaz. É difícil de ver isso. É tipo, eu acho que varia muito de quem está ensinando. Como você pegou para... É, eu por exemplo, peguei lá do zero para aprender, sem ninguém que tinha na cidade. Aí eu fui ensinar esse doido aqui e o cara pegou rápido. Você tem alguém ali para auxiliar, né? Vai te segurar. Porque o problema dele não é nem o equilíbrio. O problema dele é que você cai para os lados. Para frente e para trás, ele te segura. Mas aí você sente segurado ali, para frente e para trás, e ele toma para o lado aí, rapaz. Ele passa uma rasteira, não sei, e vira aquele trem. É foda. Mas depois que você começa aqueles primeiros passinhos assim, isso é doido. É muito bom. É muito bom. É, gurizada, é exatamente isso que vocês estão vendo mesmo. Fui para São Paulo comprar um patinete, meu guri. Na empolgação, acabei esquecendo de gravar eu pegando lá na casa do Pia. E na loucura, já montamos no patinete, já começamos a rodar aí na cidade. Eu vou deixar algumas cenas aí para vocês. E em breve eu vou fazer mais vídeos sobre ele, mostrando detalhes e tal. Velocidade, que é um patinete de alta performance. É um patinete que anda para caramba. Eu vou antecipar para vocês. E curte aí o rolezinho, um pouquinho, que eu estava feliz para caramba na hora. Ô, Guilherme. Acelera esse negócio, homem. Você vai ficar na 3 por hora? Bora, Guilherme. Olha o trem. Vou cair. Tá começando a chuviscar, Guilherme. Acelera essa carriola, Guilherme. Acelera. Olha para trás não, só para frente. Para trás tem freio. Vou cair. Você é louco? Que monstrinho, meu guri. Curva de alta, curva de alta. Olha o bike, olha o bike. Partiu off-road. Partiu aqui, não é, sem massagem. Valeu, falou. E aí, para quem curte o modal elétrico aí, fica ligado no canal, que eu encontrei com a galera de elétrico lá. Fiz uns vídeos com uns patinete mais cabuloso ainda. Então fica ligado no canal, já aproveita e já se inscreve aí, já deixa o like. que em breve vai ter mais vídeos do Rolê de São Paulo, que a gente gravou conteúdo pra caramba. Cara, que da hora esse negócio. Você é louco. Ixi, maria. Guilherme é lerdinho demais, mano. Você é doido. Um milhão de anos depois. Ninguém tem mal. Rapaz, o trem sai de pé, meu. Tá bom, Giovanna. Olha, dá pra descer aqui por baixo e por cima. Vou cortar caminho. Uhul. Hã? E é isso aí, gurizada. Finalizando mais um vídeozão. Pô, você chegou até aqui. Não esquece de rupiar o dedo no like aí. E fica ligado que em breve a gente vai trazer mais vídeos de São Paulo. Uns rolês muito insano que a gente deu lá no meio da noite e tal. Fica ligado no canal que em breve tem coisa nova. Falou, valeu. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.